Olá a todos! Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Olharicultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Tiago e na aula de hoje vamos conversar sobre o feijão vagem. O feijão vagem está classificado botanicamente dentro do reino plantar, dentro da divisão magnoliofita, classe da magnoliofcida, a ordem das fabalhas, a família fabácea, que é comumente conhecida por leguminosa, que é uma classificação antiga, o gênero fazeolos e a espécie fazeolos vulgares. A espécie fazeolos vulgares é diploide com 11 pares de cromossomos, então 2N igual a 2X igual a 22. Dentro do gênero fazeolos nós temos algumas espécies cultivadas, o feijão vagem ele está aqui junto com o feijão comum no fazeolos vulgares, que é adaptado a regiões que ficam ali numa zona de 500 a 1.800 metros, essa é a adaptação inicial, digamos assim, do feijão, é claro que depois ele migrou para várias outras regiões. E depois nós temos outros feijões, como o feijão rasteiro, que é adaptado a regiões mais temperadas e de altitude, então é um clima mais ameno, um clima mais frio. Também temos o feijão tepari, que ele é adaptado a regiões áridas, e o feijão lima e o feijão sieva, que é outra linhagem de feijão, é outra espécie de feijão. Contudo, na aula de hoje nós vamos nos ater ao fazê-los vulgares, que por mais que é o mesmo feijão comum ou feijão vagem, aqui nós vamos estar falando mais no cultivo dele voltado para o consumo das vagens. Então, como comentado, vou fazer os vulgares, a mesma espécie de feijão comum, a parte comestível dele são as vagens, no caso, quando ele é cultivado para o feijão comum, é o que consome os grãos, e quando é para o cultivo em vagem, o que se consome são as vagens. É claro que as cultivadas são diferentes, as adaptadas ao consumo do grão são algumas, e outras são adaptadas ao consumo da vagem. Então, esse feijão, ele apresenta mutações em alguns locos que controlam a característica para a qualidade das vagens. Como eu comentei, tem alguns cultivados que são adaptados para o consumo do grão, e esses foram os originalmente domesticados, digamos assim. Posteriormente, foram selecionadas algumas plantas que apresentavam algumas mutações em poucos locos, na verdade. E isso permitiu a seleção para o tipo de consumo vagem. Então, permitiu o consumo das vagens. A partir daí, teve seleções e hibridações, aproximadamente há mais de 150 anos já de seleção dos feijões para o consumo das vagens. Apesar de ele ser uma espécie americana, nós já vamos falar nisso, mas a principal seleção que se deu para o consumo do tipo vagem foi na Europa, depois também na América do Norte, nos Estados Unidos, e alguma coisa na Ásia, mas não muito. O principal centro de seleção para feijão do tipo vagem foi a Europa, e alguma coisa nos Estados Unidos e muito pouco na Ásia. Isso historicamente, né? Então, como eu comentei, a origem do feijão, ele é americano, principalmente ali aquela região da América Central, do Norte, e alguma coisa no Norte da América do Sul. Então, na América do Sul, nós temos um tipo selecionado mais para as sementes grandes e na América do Norte, que é aquela região do México, para as sementes pequenas. Então, quanto à síndrome de domesticação que passou o feijoeiro, ele partiu de um hábito de crescimento predominantemente indeterminado para, nas cultivadas domesticadas, um crescimento determinado, nós vamos falar mais para frente na aula, quanto ao hábito de crescimento. Então, ainda existem alguns que apresentam hábito de crescimento indeterminado. Essa característica permaneceu, porém, em grande parte das cultivadas, já são do tipo determinado. Também, o aumento do comprimento da vagem. Nas cultivadas silvestres, possui em torno de 6 centímetros e, em alguns cultivados domesticados, já possui até 30 centímetros. Também, o aumento de peso das sementes, de 100 para aproximadamente 1.000 miligramas. A redução do número de sementes por vagem. Então, o tipo silvestre apresentava uma vagem curta, com sementes bem pequenas, e isso permitia um maior número de sementes por vagem. No tipo domesticado, as sementes são maiores, por mais que a vagem é maior, as sementes também são bem maiores, e possui aproximadamente 5 sementes por vagem. Também, um aumento da permeabilidade, ou seja, menos quantidade de fibra, digamos assim, nos grãos e nas vagens. E isso permite, não somente fibra, mas outros compostos também. Então, isso permite a melhor penetração de água no grão, ou na semente, como queira. E isso aumenta a facilidade de germinação, e também tem um menor tempo para o cozimento. Então, essas são as principais características do feijoeiro, que foi modificada do tipo silvestre para o tipo domesticado. Além disso, nós temos o aumento no número de cores de sementes. Nos tipos domesticados, nós temos sementes brancas, pretas, vermelhas, marrom, variagadas, então, uma infinidade de tipos. Também, uma planta com maior ramificação, o que permite uma maior produção também. E o maior tamanho de folhas e da área folhar total. Quanto às características morfológicas da planta, Nós temos um caule, que é a porção alongada entre as raízes e os cotilédones, que é o epicótilo. O eixo principal, formado por uma sucessão de nó e entrinó. O primeiro nó constitui os cotilédones, que são as estruturas de reserva da semente, que também vão ser de reserva da plântula nos estágios iniciais. O segundo nó corresponde à inserção das primeiras folhas na planta, que são as folhas primárias, ainda não são as folhas verdadeiras. E o terceiro nó, ou a partir do terceiro nó, é onde estão inseridas as folhas verdadeiras, que são aquelas folhas trifolioladas. Quanto ao hábito de crescimento, então, como nós comentamos, o crescimento pode ser determinado, quando o florescimento e a inflorescência são postos na parte terminal dos ramos, nós já vamos ver mais detalhadamente isso. E esse é o hábito de crescimento que foi selecionado, digamos assim, ao longo da domesticação do feijão, do feijoeiro. Então, nas plantas mais silvestres, em alguns cultivares ainda, nós temos o hábito de crescimento indeterminado, que é quando não há uma inflorescência terminal. As flores, em vez disso, então, estão localizadas nas axilas das folhas, então, são flores axilares. E a floração ocorre da base para o ápice da planta. Quanto ao crescimento determinado, o caule principal apresenta alguns ramos laterais e cessam o crescimento quando eles terminam em flores. apresenta um maior número de nós e a floração inicia do ápice para a base da planta. Então, é uma floração que vai ao contrário daquela que é do hábito indeterminado, que nós comentamos há pouco e vamos comentar melhor agora. Então, crescimento indeterminado, o caule apresenta crescimento contínuo, ele não cessa o crescimento, porque não possui uma fluorescência terminal, digamos assim. As flores, elas são somente laterais ou com as inflorescências axilares. Tem uma sucessão de nó e entre nó e a floreção inicia na base para o ápice da planta. Então, à medida que a planta vai crescendo, ela vai emitindo mais flores continuamente. Então, vai ter alguns grãos já amaduros, deixar chegar a esse ponto de amadurecer o grão e vai ter flor ainda abrindo lá em cima da planta, nas gemas mais novas. Quanto às características morfológicas, nós podemos dividir, então, o feijão em quatro tipos. O tipo 1 apresenta hábito de crescimento determinado, arbustivo e porte de planta ereto. Então, é um hábito mais, digamos assim, melhorado, mais moldado à necessidade humana, principalmente voltado para a mecanização. Depois, nós temos o hábito tipo 2, que já apresenta crescimento indeterminado. O único que apresenta crescimento determinado é o tipo 1. Então, o tipo 2 apresenta hábitos de crescimento indeterminado, arbustivo, porte da planta ereto e caule pouco ramificado. Já o tipo 3 apresenta também o crescimento indeterminado, é prostrado ou semiprostrado, com ramificações bem desenvolvida e aberta. Então, já é uma planta maior, digamos assim, ocupa mais espaço. E o hábito de tipo 4 apresenta também o hábito de crescimento indeterminado, trepador, caule com forte dominância apical, e número reduzido de ramos laterais, que são um pouco desenvolvidos. Então, no tipo 4, daí já é aquele feijão que necessita de retutoramento. Vamos ver aqui, nas imagens, como seria. Então, aqui nós temos o tipo 1, que é ereto, que é aquele que se pensar em uma área mecanizada, teria que ser esse tipo aqui. Então, como podemos ver aqui, é o único que apresenta hábito de crescimento determinado. Já o tipo 2, ele é semi-eleto. Então, aqui, podemos ver que, apesar dele ser muito parecido, o porte da planta com o tipo 1, ele vai continuar crescendo, emitindo flores aqui. Então, isso faz com que ele já seja do tipo 2. O tipo 3, ele é uma planta mais prostrada, então, ele se ramifica mais aqui, ele se espalha, digamos assim, mais. Também há hábito de crescimento indeterminado. E o tipo 4, aí necessita de uma estrutura de sustentação, porque ele apresenta forte dominância apical aqui, então ele vai crescendo bem alto. Então, é possível usar aqui uma estrutura de sustentação, o que permite melhor aproveitamento da planta, digamos assim. Senão, ela vai ficar aqui tudo no chão e vai ser uma cultura rasteira, não vai conseguir colher muita coisa daqui. Então, esses são os 4 tipos de feijão. Então, continuando nas características morfológicas, a raiz do feijoeiro é pivotante, com desenvolvimento de raízes laterais secundárias, pode apresentar a formação de nódulos colonizados por bactérias fixadoras de nitrogênio, mas nem todos os casos vão existir, isso vai depender muito da interação da planta com o ambiente também onde está cultivado. Não adianta ter uma planta que tem boa capacidade de colonização e não ter as bactérias no solo, as condições de solo, as condições ambientais não serem adequadas. O feijão, ele é um pouco mais chatinho quanto a isso, se comparado à soja, por exemplo, que já tem um blanco comercial que pode ser colocado na semente e semeado e ele vai embora. No feijão, a interação ali das bactérias com a planta necessita de alguns detalhes do ambiente também. Então, por mais que tenha bactéria e tenha planta, isso não é obrigação que vai existir a formação dos nódulos fixadores de nitrogênio. Quanto às folhas, então, como eu comentei, são trifolioladas, com exceção do cotiledone e das primeiras folhas, que são folhas simples. O fruto é uma vagem de polpa espessa e formato afilado. Quanto à biologia reprodutiva, então, é uma planta autógama, que apresenta como mecanismo que assegura a autogamia, a cleistogamia. Então, ela tem a proteção dos órgãos sexuais, que ocorre mesmo após a fecundação. Ela não abre nem antes da fecundação e nem mesmo após. Antes da fecundação, tem as pétalas que asseguram que o pólen da própria planta vai polinizar o estigma, dando origem, então, à autofecundação. E tem a estrutura da quilha, que também protege os órgãos sexuais mesmo após a fecundação da flor. A vagem de coloração verde é mais utilizada para o consumo in natura no Brasil. A decoloração amarela é pouco utilizada comercialmente no Brasil, porque em alguns outros países, como a Europa, que já tem uma tradição maior do consumo da vagem, é mais comum encontrar a decoloração amarela também. Contudo, no mercado nacional, o que mais você encontrava vão ser os feijões de coloração da vagem verde. Existem alguns também de coloração roxa, com outras colorações, mas são um pouco expressivos comercialmente. Contudo, isso é mais uma característica genotípica da planta. E também é uma questão de mercado, de aceitação de mercado. A cor da semente apresenta diversas tonalidades e variações, conforme eu comentei. O tipo da vagem pode ser dividido quanto ao tipo da planta, logo mais nós vamos falar dos tipos de planta, mas basicamente o tipo macarrão possui uma vagem redonda e ovalada, e o tipo manteiga é uma vagem mais achatada. E também existe a presença de fibras nas vagens, que é um alelo dominante. Então, o que você quer nas cultivares melhoradas é a ausência de fibra, não é a ausência completa de fibra, mas uma quantidade menor de fibras nas vagens, que facilita a palatabilidade. E esses são alelos dominantes. Então, isso depende também, claro, muito do programa de melhoramento que você quer trabalhar. É uma característica mais ligada ao melhoramento. Contudo, a presença de fibras, elas são dominantes. é uma característica dominante. Então, quanto aos estágios de desenvolvimento, eles podem ser divididos em vegetativos e reprodutivos. No estágio vegetativo, nós temos a germinação, a emergência, então a germinação é o V0, a emergência é a V1. O estágio V2 já é a abertura das folhas primárias, aquelas que não são ainda as trifolioladas. O estágio V3 tem a abertura da primeira folha verdadeira, ou seja, a primeira folha trifoliolada, com o surgimento da segunda folha trifoliolada. Então, no V3 é quando ele já abriu a primeira folha, a primeira folha trifoliolada, e está começando a emitir a segunda folha trifoliolada. O estágio V4 é a abertura da terceira folha trifoliolada e isso culmina mais ou menos com a formação de ramos nas gemas do nó inferior. O estágio reprodutivo começa com o R5, que compreende a pré-floração, com o surgimento do primeiro botão floral e do primeiro ráximo. Nesse estágio, as variedades determinadas apresentam as formações das estruturas no último nó do talo e dos ramos, ou seja, aquelas gemas terminais. E nas variedades indeterminadas, o surgimento das inflorescências ocorre nas gemas axilares iniciando pela base. Então, no próximo estágio é o R6, que é a floração com a abertura das primeiras flores. No R7 ocorre a formação das vagens e o surgimento da primeira vagem ainda menor que 2,5 centímetros. No estágio R8 nós temos o enchimento das vagens, que ele ocorre quando inicia-se o enchimento da primeira vagem, já. A primeira vagem observada já em enchimento já configura o estágio R8. E aí, nesse estágio também nós temos o crescimento das sementes, justamente porque existe ali o enchimento das vagens. E no estágio R9 nós temos a maturação fisiológica, que é a perda da coloração e a desidratação das sementes. Ou seja, quando a planta se for do hábito determinado, ela entra em senescência para colocar ali todas as reservas na semente. Quando a colheita é para o tipo vagem, é claro, você pode deixar chegar nesse estágio. Esse é para colheita tipo grão ou para as sementes mesmo. Quanto às condições edafoclimáticas, então, a adaptação do feijão tipo vagem é adaptado a temperaturas amenas ou até mesmo elevadas. Nós vamos falar mais agora das faixas de temperatura que pode estar sujeito à planta. Então, ele é intolerante a baixas temperaturas regeadas, temperaturas inferiores a 15 graus Celsius já podem ser prejudicial, desfavorecendo o crescimento da raiz e podendo causar a murcha da planta se for por um período muito prolongado. Temperaturas inferiores a 2 graus Celsius já podem provocar o congelamento da planta. Ocorre, então, a má formação de flores, a deficiência na formação dos grãos e até mesmo a esterilidade, então, o aborto de flores. Se acaso ele já tiver em fluorescência, é claro. Por outro lado, temperaturas superiores a 25 graus Celsius também pode causar aborto de flores e vagens, elevação da fibrocidade, então, fica uma vagem mais fibrosa, o que não é desejado normalmente, a formação de sementes inviáveis e a deformação de vagens. Se for expor a planta a uma temperatura superior a 38 graus Celsius, isso já pode ocasionar a redução de até 50% do pegamento das flores, então, vai ter bastante flor abortando ou até mesmo vagem sendo abortada. E a temperatura entre 15 e 25 graus Celsius são ideais para a polinização e o desenvolvimento da planta. Ainda quanto a temperatura, a planta ela apresenta uma tolerância a temperaturas inferiores aos 5 graus Celsius ou superior a 40 graus Celsius por poucos dias, então, se for por um período muito longo abaixo dos 15 graus Celsius já começa a ter prejuízo, mas se for por um curto período até 5 graus Celsius a planta ainda consegue retornar ao desenvolvimento normal, isso se for antes do estágio reprodutivo já se for abaixo dos 5 graus Celsius ou acima dos 40 isso já vai ter algum prejuízo no desenvolvimento da planta. Quanto a generação ela ocorre ali na faixa de 12 a 35 graus Celsius para o hábito determinado normalmente a temperatura de 10 graus Celsius é ideal e para os feijões de hábito indeterminados o ideal é a faixa de 15 graus Celsius. quanto ao desenvolvimento vegetativo então a planta ela tolera ali de 10 a 40 graus Celsius porém o ideal é que não passe ele não bate de 18 e não suba de 30 graus Celsius para evitar dano. Quanto ao estágio da floração então a faixa ideal é de 15 a 25 graus Celsius que é o momento em que a planta mais depende digamos assim do ambiente e temperaturas aí abaixo de 12 ou acima de 40 graus Celsius podem ocasionar algum prejuízo mas na faixa até 12 e 40 já existe claro já sai do ideal o frio é o principal fator limitante para o cultivo no inverno e o feijão ele é indiferente ao fotoperíodo então o principal limitante é a questão da temperatura mesmo as regiões tropicais de baixa altitude com o inverno ameno são viáveis para a semeadura ao longo de todo o ano já as regiões com elevadas altitudes é necessário evitar a semeadura no inverno justamente pela questão da temperatura uma alternativa para o cultivo nessa época do ano seria o uso de casa de vegetação e aí normalmente é utilizado na rotação com outras culturas principalmente que precisam de doutoramento também que aí já aproveita a estrutura então na aula passada nós vimos lá do pepino cultivado em estufa pode ser doutorado também na próxima aula vai ser falado do tomate então normalmente você usa a rotação com essas culturas que assim já aproveita o sistema de sustentação dentro da casa de vegetação é claro então o solo para o cultivo do feijão vargem o ideal é uma textura média com boa aeração ele é intolerante a acidez elevada então é importante cuidar o pH do solo e é bastante exigente em cálcio o nitrogênio ele não necessita ser adicionado a não ser que tenha algum problema como eu comentei antes que já se sabe que aquela área do solo não favorece a fixação biológica porém se o solo possui uma boa qualidade biótica normalmente se consegue o processo de fixação então a fixação biológica do nitrogênio ela pode ocorrer mas depende desses fatores ligados a planta e ao ambiente quanto aos grupos e cultivares então nós comentamos lá atrás rapidamente eles podem ser divididos no tipo macarrão o tipo macarrão rasteiro e o tipo manteiga então o tipo macarrão é aquele que apresenta a vagem mais redonda assim mais ovalada e o tipo manteiga a vagem é chata é mais achatada então o tipo macarrão ele tem um crescimento indeterminado com altura elevada e acima de 2 metros e meio de altura então ele necessita de tutoramento claro a vagem é verde e apresenta como eu comentei o formato circular ou cilíndrico as sementes são brancas e normalmente as plantas as cultivares dentro desse tipo apresentam resistência a ferrugem e antracnose e as vagens apresentam um baixo teor de fibra depois nós temos o tipo macarrão rasteiro que é praticamente um subgrupo mas é um outro tipo que ele é muito semelhante ao tipo macarrão contudo ele é de crescimento determinado o caule é ereto e ele é baixo e possui no máximo 50 centímetros então ele já é uma planta mais adaptada a uma cultura rasteira e permite a mecanização da área o que é inviável no tipo macarrão porque ele necessita do doutoramento e isso inviabiliza o emprego da mecanização é bastante exigente em mão de obra no caso já o tipo macarrão rasteiro esse problema não tem ele apresenta menor produtividade e maior facilidade de manejo as vagens são as mesmas do tipo macarrão ou seja são ovaladas e as sementes também são brancas ele é pouco fibroso e também apresenta normalmente resistência a doenças quanto ao tipo manteiga então apresenta crescimento indeterminado e altura elevada portanto necessitando de doutoramento as vagens são verdes elípticas e com o formato achatado então esse é o principal que diferencia se vocês quiserem saber assim uma cultivar do feijão vagem se ela é do tipo macarrão ou do tipo manteiga ou é claro tem o tipo macarrão rasteiro que entra dentro do mesmo grupo do macarrão é simplesmente observar a vagem então no tipo manteiga a vagem ela é achatada as sementes são cremes claras ou brancas e apresentam também alguns cultivares com resistência principalmente a ferrugem e antraquinose quanto a implantação da cultura a semeadura ocorre diretamente no canteiro definitivo porque as plantas elas são intolerantes ao transplantio então normalmente se utiliza suco com profundidade de 3 a 5 cm em solos leves e de 2 cm em solo pesado essa semeadura ela pode ser realizada no momento de outubro a dezembro e regiões próximas ao litoral pode ser realizada de março a junho e nas demais regiões de setembro a março então o espaçamento da cultura se for do tipo indeterminado o ideal então é como eu comentei fazer em rotação com uma outra cultura que utilize também o sistema de tutoramento ou seja o tomate e o pepino e aí faz-se a semeadura ao lado do tutoramento então já aproveitando ali o espaçamento vai ter que ser compatível com essas outras culturas e esse sistema tem a vantagem de aproveitar a adubação e o sistema de condução utilizado na cultura anterior e também como se ele promover a fixação biológica isso vai favorecer na próxima cultiva e aí normalmente o que se utiliza são um espaçamento de um metro por meio metro e são plantados aí três a quatro sementes por covo se for do tipo determinado daí é possível adensar um pouco mais as plantas na área então é uma cultura rasteira com espaçamento reduzido e aí pode ser utilizado meio metro por 15 centímetros a um metro uma semente por cova ou um meio metro por 20 centímetros entre plantas utilizando duas sementes por cova quanto aos manejos culturais então se for plantado várias sementes por cova pode ser realizado o raleio que deve ser feito ali por 10 a 20 dias após a emergência das mudas das plantas isso vai ser aproximadamente o estágio V2 para V3 em plantas do tipo 4 e pode se deixar até duas plantas por cova a amontoa é realizada na primeira adubação da cultura isso já é no estágio V3 V4 e o tutoramento naquelas cultivares que precisarem de tutoramento ou seja que apresentarem hábito de crescimento indeterminado então pode ser utilizado tutoramento simples ou vertical basicamente então aqui são essas estruturas de tutoramento que normalmente usa fitilhos para prender junto a estrutura e aí nós temos aqui então o tutoramento vertical a planta aqui do lado e aí a planta ela cresce aqui na vertical ou basicamente aqui simplesmente os fitilhos aqui com um fio de arame aqui em cima então aqui tem os moirões o fio de arame que passa aqui em cima e aí a condução da planta é realizada por fitilhos aqui subindo até o arame aqui em cima então basicamente esses são os tipos de tutoramento que podem ser utilizados ou que são mais comumente utilizados quanto aos manejos culturais da irrigação nós temos a maior exigência no estabelecimento inicial da cultura posteriormente ali nós temos uma baixa exigência após duas a três semanas da emergência das plantas e é importante tomar cuidado que o feijão ele é muito sensível ao encharcamento então é bom evitar também a irrigação em excesso principalmente em solos mais pesados o período reprodutivo ali do R6 ao R8 é importante ter tomar um cuidado novamente com a irrigação porque apesar de não ser o período que ele tenha maior demanda de água é o período onde o estresse hídrico causa o maior impacto na produção a colheita então é uma prática manual bem dizer a não ser em alguns poucos casos mas se estamos falando de colheita para esse feijão vagem normalmente vai ser colheita manual e ela deve ser realizada entre o R7 e o R8 o que daria uns 20 dias após o R6 que o R6 é quando ocorre a abertura das primeiras flores então após a abertura das primeiras flores 20 dias vai estar sendo realizada a colheita vai estar iniciando a colheita se é do hábito indeterminado isso vai longe então as cultivares trepadoras são as do tipo 4 inicia a produção comercial em torno de 50 a 60 dias após a semeadura temos um período de colheita entre 30 a 40 dias a produtividade média alcançada é em torno de 10 toneladas por hectare isso é a média nacional já em condições ótimas de cultivo com bom manejo e pode ser alcançado tranquilamente 20 toneladas por hectare ou até mais em alguns casos quanto aos cultivares com hábitos de crescimento determinado eles são um pouco menos produtivos então a produção se inicia ali por 45 dias após a semeadura e produzem em torno de 5 toneladas por hectare quanto as principais pragas que atacam a cultura então temos a lagarta elasmo ela é uma praga de manejo bastante complicado principalmente porque o uso de defensivos agrícolas o uso de agrotóxicos para usar o termo legal então o uso de agrotóxicos ele é bastante complicado no feijão vagem porque vai estar sempre colhendo se é do hábito indeterminado por exemplo que é o mais cultivado vai estar sempre sendo colhido então se aplica o agrotóxico acaba que até passar o prazo de carência vai ser complicado vai perder bastante produção então o manejo das pragas ele deve ser muito bem pensado é uma coisa muito importante a ser feito e a lagarta do elasmo é uma das pragas de mais difícil manejo uma das formas é o aumento da irrigação que isso inibe o surgimento da da praga porém não é que vai controlar uma infestação muito grande e também se tiver um surgimento de problemas do lagarto do elasmo o ideal é evitar o cultivo naquele campo por longos anos então cultivar outras plantas ali que que não tem um problema ou que pode ser se não tiver trabalhando com manejo agroecológico pode ser aplicado o agrotóxico assim controlando ela ali no terreno depois nós temos a lagarta rosca que uma das características dela é fazer o ataque em reboleira isso não só no feijão vagem isso em geral para evitar ela pode ser realizado um bom preparo do solo e ela é facilmente manejada com controle biológico tem aí alguns parasitas que são facilmente utilizáveis para o controle da lagarta rosca quanto as pragas das folhagens então nós temos a lagarta da soja a vaquinha verde a broca das axilas a lagarta do feijão a capixabinha a lagarta cabeça de fósforo que é urbanos proteus proteus tenho trauma com essa lagarta até hoje a mede palmo ou falsa medideira quanto aos sugadores nós temos o pulgão preto o pulgão do milho a mosca branca e a cigarrinha verde e aqui em especial os sugadores eles têm o dano direto que eles causam mas o dano principal que tem que tomar cuidado tem que se observar é na transmissão de doenças principalmente do vírus então esse é um dos principais danos porque ele pode estar trazendo o vírus de uma área para outra e depois ser muito difícil controlar o vírus ali naquela região de plantio então por isso é importante ter o controle sobre esses sugadores depois nós temos os raspadores que basicamente são as trips a lagarta enroladeira o ácaro branco e o ácaro rajado quanto as pragas que atacam as vagens nós temos então a broca da vagem a maria fedida e o percevejo quanto as pragas da semente os principais são os carunchos mas aqui claro já não tem mais problema para o feijão vagem a não ser para quem produz semente do feijão vagem então aqui algumas fotos de algumas pragas a lagarta rosca a mosca branca a diabrótica aqui mais algumas pragas os percevejos quantas doenças então nós temos a principal delas é a ferrugem que é um fungo biotrófico é favorecido por longos períodos de umidade relativa elevada então mais de 10 horas 95% de umidade relativa é muito bom para o surgimento da ferrugem e a temperatura ideal para o surgimento da doença fica ali entre 17 e 27 graus celsius então dentro da mesma faixa da temperatura ideal para o desenvolvimento do feijão a antracnose causada por várias espécies de coletótrico a temperatura ideal para o surgimento da doença é de 13 a 17 graus celsius e condições de elevada umidade relativa também depois temos a mancha angular que ocorre em temperaturas em torno de 24 graus celsius ela o ideal para o surgimento é uma alternância entre alta e baixa umidade relativa do ar e um dos problemas desse patógeno é que ele pode sobreviver até 19 meses em restos culturais e na semente então o uso de semente de qualidade é bem importante para evitar a introdução na área e a limpeza de restos culturais da área é importante se acaso surgiu a doença é importante não deixar restos culturais levar para uma compostagem para alguma coisa que seja possível combater o patógeno depois nós temos a bacteriose que é a xantomonas compestrias que é favorecida por temperaturas elevadas acima de 28 graus celsius e também elevada umidade relativa acima de 90% e o principal meio de disseminação também é via sementes e restos culturais e aí nós temos o vírus que é o mosaico comum é o principal vírus do feijoeiro porém outros vírus também atacam mas assim o que é mais comum é o Bion como mosaico vírus que é o BCMV ele forma um mosaico foliar acompanhado das nervuras a transmissão é principalmente mecânica e aí entra principalmente o ataque dos pulgões e dos insetos sugadores as sementes elas podem ser também contaminadas e tem também registro até mesmo do vírus sendo transmitido via polinização como o feijoeiro é uma espécie autógoma então esse não é um grande problema porém isso demonstra a capacidade do vírus dele ser carregado de um lado para o outro muito facilmente mas o principal vetor sem dúvida nenhuma são os insetos então as principais formas de controle e de manejo das doenças na cultura do feijão vagem é pelo controle preventivo ou seja por evitar ter a doença na área então uma das boas práticas de cultivo muito importante é priorizar sementes de boa qualidade ou seja e pode ser de empresas de sementes que vendem sementes de qualidade que são idôneas ou se for semente por exemplo ter uma variedade crioula alguma coisa assim é importante ter uma área de maior controle para a produção das sementes ou seja saber que não durante o cultivo daquelas plantas não teve ataque de doenças que acabaram prejudicando aí que possam estar contaminando a contaminação está entrando via sementes então ter esse controle é muito importante e também fazer rotação de culturas e todas aquelas boas práticas então aqui algumas fotos de algumas doenças algumas imagens nós temos a murcha o mosaico dourado que é o vírus a antracnose e nas vagens e nas folhas a ferrugem e o oídio o oídio é uma das poucas doenças que ela é mais adaptada ao clima seco então lá a gente falou de várias que precisavam de elevada umidade relativa no caso do oídio ele dá aqui na parte adaxial da folha ou seja na parte superior na face superior da folha e o ideal para ele é que tenha baixa umidade relativa do ar a mancha angular e o crescimento bacteriano comum aí também os nematóides o nematóide da galha e os nematóides das lesões o mofo branco que é causado pela esclerotínia então na aula de hoje nós falamos sobre o cultivo do feijão vagem na próxima aula iremos comentar sobre o cultivo do tomate obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula e até a próxima aula